O Mercosul não é prioridade. Conhecido como o posto Ipiranga do futuro governo de Jair Bolsonaro, o economista Paulo Guedes também é famoso por sua associação com a Escola de Chicago, um dos bastiões do pensamento liberal na economia mundial. Mas o que pensa de fato o futuro homem forte da economia brasileira? Nesse episódio de Contexto, nós vamos entender a formação ideológica do Paulo Guedes, explicar exatamente o que é a Escola de Chicago e tentar entender um pouco de como será a economia brasileira em 2019. Para entender a Escola de Chicago, você precisa saber de duas coisas. Primeiro, que eles estão posicionados no extremo do espectro econômico liberal. Segundo, que eles são radicalmente opostos à intervenção estatal na economia, em especial na corrente keynesiana de pensamento, que estava muito em voga no século XX, justamente na época em que a Escola de Chicago começou a ganhar proeminência. Mas, para fugir da economia e entender na prática essas teorias, nós conversamos com o Marcel Balaciano, professor da FGV, que nos contou um pouco das balizas ideológicas dessa corrente de pensamento. Então, a Escola de Chicago, na parte da economia, logicamente, ela defende o liberalismo econômico, uma enorme intervenção do Estado e da economia. É um pouco por essa linha. Um dos principais expoentes da escola é o Milton Friedman, mas, entre outros, porque ao longo desse tempo todo, 30 prêmios Nobel de economia já passaram lá por o Estado. E como o Marcel explicou, os principais pilares econômicos da Escola de Chicago são o livre mercado, a quase nula intervenção estatal e o foco na iniciativa privada, incluindo as privatizações. Os exemplos mais conhecidos da aplicação da Escola de Chicago na prática foram a Inglaterra de Margaret Thatcher, os Estados Unidos de Ronald Reagan e a ditadura chilena, comandada por Augusto Pinochet. Esse último exemplo vai ser muito importante para o que vamos falar daqui pra frente. Mas antes, a gente precisa falar desse cara aqui. Milton Friedman talvez seja o maior nome da Escola de Chicago. Ele ganhou um prêmio Nobel em 76 por um trabalho que, entre outras coisas, identificou que a crise de 1929, uma das maiores da história dos Estados Unidos, era, na verdade, resultado de políticas intervencionistas do Banco Central americano. É importante falar de Friedman aqui, porque nos anos 70, quando ele era o cabeça da Escola de Chicago, suas ideias ultraliberais acabaram se aproximando das da ditadura de Augusto Pinochet. E alguns economistas chilenos que fizeram seus estudos na Universidade de Chicago chegaram a ser chamados para ocupar posições de destaque na economia do país. E por causa da influência da Escola de Chicago em seus pensamentos, eles receberam o apelido de Chicago Boys. No início dos anos 80, Guedes tinha acabado de terminar seu PhD na Escola de Chicago e foi convidado para se tornar um pesquisador na Universidade do Chile. De volta ao Brasil, Paulo Guedes se tornou uma voz muito crítica às medidas econômicas implementadas no país. Ele foi contra o Plano Cruzado, ele foi contra o confisco de poupanças feito pelo Collor e teve muitas ressalvas ao Plano Real. Ele chegou a ganhar o apelido de Beato Salu, inspirado no personagem de Roque Santeiro por seu jeito meio catastrófico. Guedes ainda fundou o Banco de Investimento Pactual, foi presidente do IBMEC e co-criador do Instituto Millennium, um think tank liberal fundado nos anos 80 que existe até hoje. Em 2018, Guedes aceitou o pedido de Jair Bolsonaro e se tornou o posto e piranga do presidente eleito. Ou seja, quem vai dar as cartas na economia do país no ano que vem. Mas o que podemos esperar do Chicago Boys no Brasil? A experiência do Chicago Boys no Chile foi uma faca de dois gumes para a reputação internacional da escola. Por um lado, o país apresentou altos índices de crescimento econômico e mesmo após a redemocratização, manteve as reformas passadas naquela época. Apesar do grande desenvolvimento econômico nos primeiros anos, os indicadores sociais pioraram, como no caso da concentração de renda, desemprego e pobreza. O que dá para tirar das falas de Paulo Guedes e do programa econômico de Jair Bolsonaro é que eles irão enfocar em dois grandes temas, a reforma da Previdência e um pacote de privatizações. Para a Previdência, a ideia é mudar o regime, hoje de repartição, para um de capitalização. Assim como aconteceu no Chile, algo que o Paulo Guedes estudou de perto. Na prática, isso significa fazer com que os novos trabalhadores paguem a sua própria aposentadoria através de uma poupança individual. É diferente do que acontece hoje em dia. Atualmente, o regime é de que os trabalhadores paguem as pensões e aposentadorias dos mais velhos. O ponto mais polêmico dessa proposta diz respeito à transição. Como mudar de um regime para o outro? A ideia de Guedes é que os novos trabalhadores parem de alimentar esse sistema público e o governo assume esses gastos. Mas a solução é criticada porque ela pode trazer custos muito altos para o governo. Agora, quanto às privatizações, Guedes já foi bem claro. A Petrobras vai ser vendida. O dia de nós, por mim, todas. A ideia é pegar os montantes conseguidos com a privatização e usar para pagar a dívida pública, cujos gastos são os que mais pesam atualmente no orçamento da União. Ele sugere que conseguiria um trilhão com as privatizações no total, o que é acima do valor de mercado atual. Mas privatizar tudo é quase uma missão impossível e até Guedes reconhece que não vai ser assim tão fácil. Diferente do que aconteceu no Chile nos anos 70, quando todas as ideias de Chicago tiveram o aval de uma ditadura como a de Pinochet, agora as propostas precisam passar pelo Congresso. E antes disso, debater com os membros do próprio governo, que já demonstram divergências com as ideias. Para tentar fortalecer sua posição, Guedes tem investido forte em outros nomes associados à escola de Chicago. Segundo o super-ministro, eles seriam os Chicago Oldies, já que eles não têm mais idade para serem Chicago Boys. Além das privatizações e da Previdência, Paulo Guedes já falou na criação de um imposto de renda único, na aplicação de um imposto sobre transações financeiras tipo o CPMF e numa política externa econômica bem diferente da feita durante os governos petistas. E serão só nos próximos quatro anos que saberemos se isso tudo vai dar certo ou não.